De uma avaliação do senhor, porque essa ajuda emergencial que o governo aprovou, que o governo inclusive já sabia que, diz que já sabia que ia dar, não seria viável que o governo já tivesse se preparado em todo esse momento? Ou essa demora, ou essa dificuldade de se preparar as agências para que as pessoas possam ir lá receber o dinheiro, esses 600 reais, isso já não deveria ter sido feito? Ou isso é efeito do governo, no primeiro momento, ter subestimado essa pandemia? Ou se debatido se seria realmente uma pandemia ou se seria uma gripezinha? Olha, tudo isso foi debatido, mas essa questão do dinheiro, isso aí eu pediria até que vocês estudassem um pouco mais como é feito o desembolso de governo federal. Isso é a mesma coisa que aconteceu na intervenção. Iniciou a intervenção, no dia seguinte me cobrava um resultado na intervenção. O recurso foi disponibilizado, foi tomada a decisão, sempre assessorado pelo Ministério da Saúde e pelos outros ministérios, isso foi acompanhado. Só que existe um rito que tem que ser observado, senão nós entramos numa série de responsabilidades que vão para o CPF. Eu não estou falando das lideranças, dos técnicos, de todos aqueles que estão envolvidos no processo. Dentro disso, se você estudar a legislação e se você ver o histórico, a velocidade com que estão sendo tomadas as providências, eu acho que é uma coisa extraordinária, nova no país. Isso aí está sendo feito em virtude da crise. Então, todas as medidas foram tomadas, a sanção foi dada dos 600 reais, eu não vou falar em data, mas vai ser disponibilizado dentro da maior brevidade possível e não houve problema de despreparo ou descaso por parte do governo federal. Ministro, eu não estou falando da, desculpa, só, talvez eu não tenha me expressado corretamente, mas eu estou falando do preparo de ter, no momento em que essa verba foi aprovada, que essa medida emergencial para essas famílias foi aprovada, o governo já não teria que ter tido uma gestão... Você estuda, por favor, estude, por favor, a legislação e vê tudo aquilo que interfere na regra de ouro, tudo aquilo que tem que ser cumprido para liberar. O principal que o governo faz é tomar a sanção e acertar as medidas para poder ser feito isso. E isso foi feito dentro do tempo hábil e do tempo mais rápido possível dentro da legislação, do que prevê a legislação. Próximo.